Oi, tudo bem? Miloas, o Kyle Smith, o filme passa na sessão da tarde, é Mega Eleven. Agente da Marinha Americana Mega Eleven é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. E ela é enviada para o Iraque, onde forma uma boa parceria com o Cão Rex. Mas Mega é ferida e afastada do campo de batalha, enquanto isso o cão permanece em atividade e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo antes desse prazo. No entanto, seu ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia em lutar para reverter essa decisão. O filme Mega Eleven tem uma taxa de aprovação no site Rotamatois de 87% considerada muito ótima para o filme, 87%. O filme tem uma bilheteria de 14 milhões e 500 mil. O filme tem uma bilheteria de 14 milhões e 500 mil nos cinemas. O filme é um filme dos Estados Unidos. O filme é um filme de drama biográfico de 2017. Ele é dirigido pela Gabriela Cooper White. O filme é baseado nos verdadeiros eventos sobre a jovem fuzileira naval chamada Mega Eleven e um cão de combate chamado Rex. Esse filme recebeu críticas positivas. Mega Eleven é o final passo da sessão da tarde. Se você gostou, curte aí. Tchau! Tchau!